Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Sandra Reyes, eu sou assistente de capacitação online no LACNIC e hoje darei início a este webinar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos pela participação neste espaço e contar a vocês que hoje teremos dois assuntos a tratar. A primeira parte será do tutorial de administração de recursos do LACNIC, será dado por Lorenzo a Belinda, analista de recursos do LACNIC e a segunda parte será sobre as propostas de políticas do LACNIC 35 e será dado por Mariela Roth, a coordenadora de políticas e capacitação do LACNIC. Junto dela estarão Tomás Lynch e Ariel Weber, atuais moderadores do PDP LACNIC. Antes de passar a palavra para os meus colegas, vou contar a vocês em poucas palavras como vai ser desenvolvido o webinar para aqueles que estão aqui pela primeira vez. Vou compartilhar aqui uma apresentação. Muito bem, começamos então as 17 UTC. A estruturação deste webinar será de aproximadamente duas horas. Os primeiros 60 minutos serão para o tutorial de administração de recursos e a segunda parte sobre as propostas de política que serão apresentadas no LACNIC 35. Em ambos os casos, a interação com os membros do painel será através da seção de Q&A, que está situada na parte de baixo da tela. Vocês verão duas bolhas de bate-papo. Podem então reescrever aí durante toda a sua atividade qualquer consulta, comentário ou dúvida nessa seção. Nós reservaremos alguns minutos no final de cada apresentação para responder a todas as perguntas feitas na ordem que forem feitas, se forem entrando. Gostaria de lembrar a vocês também que este webinar será gravado e nos próximos dias vocês receberão um e-mail com o link para acessar a gravação e o material usado na apresentação. O e-mail será aquele que vocês usaram para se registrar neste webinar. E, finalmente, para qualquer comentário que vocês tiverem ou consultas, considerem escrever ao nosso e-mail, training.lacnic.net e consultar a página lacnic.net na parte de webinars. Agora sim, passo a palavra ao Lourenço. Olá, Sandra, muito obrigada pela apresentação. Vou começar com a apresentação de administração de recursos, então, vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? Sim, vemos perfeitamente. Muito bem. Bem, vou me apresentar. Eu sou o Lourenço Abelenda, eu trabalho na área de serviços como analista de recursos da internet no LACNIC, em processo de solicitações de recursos de IPs e transferências também. E o objetivo desta apresentação era explicar as funcionalidades do LACNIC e como vocês podem usar tanto novos membros já associados como aqueles que não são membros para poder administrar os recursos alocados pelo LACNIC. Muito obrigada, então, a todos aqueles que estão participando aqui conosco. Começarei. Neste tutorial, veremos os serviços que a plataforma LACNIC oferece. Vamos entrar mais profundamente sobre o funcionamento do sistema de solicitações. Para aqueles que estiveram conosco já, que estão conosco há mais tempo, sabem que não é uma parte que já tenha estado incluída no LACNIC. As solicitações entraram no LACNIC no ano passado. Então, justamente para solicitar e administrar recursos para facilitar e tornar mais acessível a tarefa de solicitação de recursos. Vou começar a explicar, então, como um associado ou membro pode solicitar o IPv4 e como são inseridas as solicitações do IPv6 e ASN, que já estão disponíveis para todos os associados. Além disso, para os que já estão registrados na plataforma LACNIC, vou explicar como podem atualizar os contatos da sua organização para manter contato sempre com o LACNIC e também para ter acesso as suas informações publicadas, sempre atualizadas. Depois, vamos falar mais sobre a parte técnica do LACNIC. LACNIC, vou explicar primeiro como subalocar recursos e logo como fazer a delegação RDNS para os IPs alocados pelo LACNIC ou por um provedor. Depois, vamos apresentar a API de registro para o LACNIC. É uma funcionalidade que já temos há alguns anos em funcionamento. Vou explicar em que consiste e que benefícios traz em relação à interface que todos conhecemos de LACNIC. Os últimos pontos são a RPKI, que é um sistema de certificação. vou explicar seu funcionamento e para que serve. E, finalmente, uma funcionalidade do LACNIC, que são os relatórios de estado que podem ser de RPKI e RDNS. Vou explicar a sua utilidade e como acessar esses relatórios. Dando início, então, a primeira coisa que devemos saber é que LACNIC está situado na url milacnic.net. Quando vocês entram, vocês podem... milacnic.milacnic.net. Quando vocês entram, vocês vão ver essa tela de início, como está aparecendo agora, e vou explicar como funciona a interface daqui a pouco. O objetivo do milacnic consiste em vários pontos. O primeiro é um portal de administração dos recursos de IP e ASNs alocados pelo LACNIC. Também tem um sistema de pagamento online para as solicitações iniciais e também para renovar a associação online. O pagamento online pode ser por cartão de crédito ou também por PayPal. Tudo isso é feito dentro da própria plataforma LACNIC. Também permite manter atualizado o banco de dados depois que vocês se registram. Então, quando se registram, devem entrar, inserir um e-mail e informações de contato. Essas informações são públicas para que as pessoas que usam a internet possam ter um contato, então, da empresa que recebe esses recursos. E é importante que essas informações estejam atualizadas para que qualquer usuário que tenha alguma consulta sobre o uso dos IPs possa entrar em contato direto com a empresa. Outra coisa que também faz parte do LACNIC é a inscrição a eventos do LACNIC, como o LACNIC 35, que já pode ser feito através do LACNIC, e as capacitações do Campus Virtual, que são gratuitas para todos os membros, e também estarão disponíveis no LACNIC. Então, como eu disse, o endereço é milacnic.milacnic.net. Vocês podem acessar a partir de qualquer dispositivo e com qualquer navegador. Vou explicar, então, como usar a plataforma. Para entrar, é necessário ter um usuário do LACNIC, e os usuários são um identificador, são únicos para cada usuário. O meu identificador, por exemplo, é L-O-A, e também há identificadores de três letras apenas. E no tutorial veremos como são esses identificadores, e vocês vão ver como cada usuário pode ver o LACNIC. Então, é necessário que tenha um usuário, um User ID. E se ainda não estão registrados, podem criar um novo usuário no LACNIC, vão precisar de um e-mail, um número de telefone e um endereço postal. Depois que informarem esses dados, podem clicar nesse botão Criar uma nova conta, entram os dados, e depois que confirmarem a conta de e-mail, já se cria, então, um identificador e vocês podem entrar. Vamos supor que já criaram o seu usuário e estão entrando pela primeira vez. No início, o LACNIC apresenta esta interface, tem uma barra lateral, um menu contextual, assim chamado, e oferece a maioria das funcionalidades da navegação. No meio, nós temos um dashboard, um painel com informações recentes, notícias para os membros, e tweets da conta do LACNIC, também associado a recursos. Vocês vão ver mais informações sobre os recursos à medida que forem sendo acrescentadas. Por enquanto, é uma plataforma para dar entrada às solicitações e para estar atualizado com aquilo que está acontecendo. Algo que não é menos importante, do lado direito e em cima, que temos uns ícones, e o mais útil, por enquanto, é o que tem uma letra A, que é para mudar de idioma. A plataforma MinLACNIC está disponível em português, espanhol e inglês, e cada vez que vocês entrarem, a interface e todo o seu conteúdo apresenta-se no idioma que vocês escolherem. Depois está aquela campainha de notificações que será útil quando vocês tiverem, quando houver alguma novidade para comunicar, ou por ocasião de algum evento também. Seguimos. Sobre o menu contextual, temos um menu suspenso, onde vocês podem acessar as informações de contato inseridas anteriormente, podem ser atualizadas essas informações aí, ou também pode-se acrescentar um novo e-mail e defini-lo como secundário, por exemplo. E também um código de recuperação, se for o caso. E depois temos a página de pagamento de faturas, que é muito útil para fazer o pagamento inicial das solicitações. E, finalmente, a seção de outras organizações não associadas. Aqui temos as novas organizações e as organizações que não são membros do LACNIC, mas que têm como contato o usuário que acessou a plataforma. Caso das organizações que têm contato com esse usuário, por exemplo, um provedor de serviços da internet, quando nos aloca endereços IPs à nossa empresa, e nós, com o nosso usuário, entramos ao meu LACNIC, ao Mi LACNIC, e neste menu podemos ver tanto a organização como os IPs que nos foram alocados por esse provedor. É importante diferenciar os IPs alocados pelo LACNIC que vão aparecer num menu separado, quando o usuário tiver recursos alocados. e os IPs do provedor que vão aparecer no menu de outras organizações. No entanto, são precisas muitas das funcionalidades para esses IPs dentro do Mi LACNIC, sejam alocadas pelo LACNIC ou não. Então, vocês podem entrar nesse menu e dar uma olhada nas opções disponíveis. Também é importante neste menu de outras organizações, é importante porque é onde se inicia as solicitações de recursos, pode iniciar as solicitações de recursos. Farei uma pausa para dizer que qualquer consulta que vocês tiverem, vocês podem deixar as suas perguntas na caixa de perguntas e respostas, ou Q&A, na parte de baixo da tela do Zoom. E no final da apresentação, nós vamos dar resposta a essas perguntas. Dentro do menu de organizações não associadas, isso é o que um usuário vê quando entra pela primeira vez. Por um lado, nós temos a oportunidade de criar uma nova organização no Mi LACNIC. Temos que inserir o nome da organização, o endereço, o telefone e o website dessa organização. E com essas informações, já cria-se um identificador dessa organização e já estaria pronto para começar a solicitar recursos. Também pode criar uma organização para que o seu provedor lhe aloque recursos. Depois de criada a organização, vai aparecer na lista que vocês veem mais embaixo. Eu criei uma organização de teste, vocês podem ver uma informação com o seu identificador, os dados de contato, que usuário está administrando isso. E bem do lado direito, opções. Temos três botões. No primeiro, aparece a opção solicitar IP ou ASN. E se clicamos aí, passaremos a esta tela. Para esta organização, temos duas opções. Pode-se solicitar IPv4. Isso quer dizer que também pode solicitar IPv6, já que está estabelecido pelas políticas que a solicitação deve ser simultânea. E, ao mesmo tempo, também pode-se solicitar um ASN. Para esclarecer, a partir do ano passado, o LACNIC esgotou o seu pool de endereços IPv4, que nunca tinham sido alocadas e está alocando endereços IPv4 que vão sendo liberados. Ou seja, isso que significa que há uma lista de espera de organizações que estão na fila para receber uma alocação de IPv4. Nesta etapa, se uma organização solicita recursos, deve, em primeiro lugar, completar a análise, realizar a análise de IPv6 para poder receber IPv6 e ASN. Depois que recebe IPv6, então, automaticamente, se solicitou IPv4, entra nesta lista de espera. E, se chega o momento de alocar IPv4 para a organização, você faz uma análise para ver se cumprem todos os requisitos para receber IPv4. Outra alternativa é não solicitar IPv4 e solicitar IPv6 ou um ASN, completando ou preenchendo a solicitação que está mais embaixo. Bem, agora eu vou apresentar como que visualizamos Milaknik quando a gente passa a ser um membro. Muda, principalmente, o menu contextual da esquerda e, também, como podem visualizar, também o sininho verde tem três notificações, que são, possivelmente, eventos. Isso é característico para todos os associados, os membros. Assim que vocês se cadastram, vocês têm acesso a todos os treinamentos e capacitações do LASN, bem como a todos os eventos, sem custos adicionais. Vou falar um pouco mais sobre este novo menu que se abre à esquerda. No menu, temos, no primeiro lugar, uma opção de informações que antes não tinha. Aí, possibilita a mesma edição que do seu perfil, mas para a organização que está no lado de cima. Se vocês olharem, o IOPPL-LACNI, que é o identificador da organização. Embaixo tem informação, e aí vocês, clicando na informação, podem editar todas as informações de contato da organização, que é o endereço postal, do telefone e outros contatos da organização. Todas as organizações, lembro, tem três contatos. Um administrativo, que é aquele que tem o poder de editar todos os demais contatos, administrar os IPs e também solicitar transferências e maiores recursos. Depois temos o contato de faturação, que vai receber as notas fiscais, ou faturas a cada ano, e o encarregado dos membros, que recebe todos os convites para os eventos que ocorrem ao longo do ano. O seguinte menu, que está mais abaixo, é o recursos barra ASN. Ali, podem ser subalocados os endereços IPs, com os IPs alocados à organização. Também, delegação aos RDNS, solicitar mais recursos, pode ser IPv6 ou um SN adicional, e também fazer transferências ou devoluções de recursos, no caso de... no caso considerarem que querem transferir parte dos recursos alocados à organização. O próximo menu é serviços. Ali temos o portal de IRPKI. Mais tarde, vamos aprofundar a respeito disso. Também temos os IRRs, que é uma forma de criar objetos que serão publicados no IRR do Milagic. A vantagem de criar esses objetos é que, de alguma forma, eles mostram como são usados os recursos, e essas informações são publicadas para que outras organizações possam visualizá-las. Então, de alguma forma, pode ser útil para coordenar com outros provedores, para anunciar também que estão sendo usados os recursos, de certa forma. Por exemplo, os anúncios que estão sendo feitos, os SNs pertencentes ao mesmo grupo. São informações públicas. O Geofeeds é uma ferramenta que possibilita geolocalizar IPs, onde o usuário entra e assinala onde estão sendo usados os IPs alocados. Pode ser, por exemplo, eu tenho uma organização em Montevidéu, no Uruguai, aí onde tem o endereço postal da organização, mas tem uma outra sede numa cidade menor. Aí eu vou subalocar os IPs a essa filial, e no Geofeeds eu vou incluir o bloco menor, 1 barra 29, e coloco que esse bloco barra 29 está sendo usado nessa cidade que quer, para esclarecer que mesmo que a organização esteja em Montevidéu, nem todos os recursos estão sendo usados ali em Montevidéu. E, finalmente, a lista de transferências. A lista de transferências é uma lista de organizações que oferecem ou recebem recursos que o que querem principalmente é trocar informações para poder se candidatar para receber recursos de outras organizações interessadas. Também tem intermediários que são empresas que ajudam duas organizações a se coordenarem para concretizar uma transferência. Qualquer organização pode se candidatar na lista de transferências, só é preciso fazer a solicitação e completar essa candidatura. O módulo de membros, aí vocês podem visualizar todos os convites que recebe a organização, bem como acessar os treinamentos online e, no momento que tem eleições de diretoria, tem a possibilidade de votar por meio do LACNIC ali nesse módulo. A questão dos pagamentos, a gente já viu antes, mas tem uma funcionalidade adicional, que é quando o usuário se torna membro, consta no extrato de contas, vocês vão ver todos os pagamentos anteriores e a data da emissão da próxima fatura. Tem um menu ainda lá embaixo, que são os relatórios, vamos aprofundar mais adiante, mas, assim, os aspectos fundamentais, sempre tem um relatório sobre RPKI, sobre os anúncios que estão fazendo, quais são os certificados por RPKI, quais têm um RPKI errado, que é importante corrigir, e quais não estão certificados. A mesma coisa com o RDNS, quais são delegados, quais não estão delegados, e quais não estão corretos. O estado das solicitações, se quem fez a solicitação, fez uma solicitação de transferência, na lista de transferência, ou solicitação de IP, pode ver qual é o status. e, finalmente, tem uma aba de segurança, que oferece um relatório baseado nas informações publicadas pelo CECIRT do LACNIC, que é um resumo a partir de todos os IPs alocados pela organização, alocados na organização, e esse relatório mostra se esses IPs estiveram envolvidos em algum incidente de segurança, e, nesse caso, então, mostra qual foi o incidente e quais carações que sejam necessárias. Certamente é um resumo. O mais correto seria que aparecessem informações de IPs comprometidas, sempre que isso acontecer, falar diretamente com o CECIRT. Voltando para o menu principal, na parte de informações, como eu referi, podemos editar as informações da organização, e, continuando mais para baixo, você tem as informações de contatos. Para editar os contatos, primeiro vamos clicar neste botão, e aí vão aparecer os três contatos, administrativo, o de faturação e o de membros. Para editar, embaixo temos uma caixa para procurar o usuário. É importante destacar que o usuário já deve ter sido criado. Não é possível criar usuários aqui. Então, se o usuário que a gente quer colocar como contato não estiver no banco de dados, então, antes temos que sair, criar um novo usuário na tela principal. quando o usuário tiver sido criado, então, a gente coloca o ID, ou o e-mail, ou o nome e sobrenome, no meu caso, eu lembro do meu ID, então, eu coloco o meu, LOR10, e clico em buscar, pesquisar. Quando eu clico ali, então, o meu LACNIC apresenta uma lista com todos os usuários registrados com esses dados, e se vocês verificarem do lado da direita, tem um menu de opções com três botões, administradora, membros e faturação, que são as opções que temos para substituir os usuários atuais com algum dos que ele encontrou. Se eu clicar no botão administrativo, automaticamente, minha LACNIC vai mostrar uma previsualização de como ficariam os contatos da organização se eu alterasse o usuário que estava antes pelo meu. Isto é que antes digo em salvar. Podemos fazer, verificar várias possibilidades, poderia me colocar também como contato para os membros, como membros. E quando ficamos contentes com todas as alterações, aí clicamos em salvar, e aí fica pronta a edição dos contatos. o segundo menu que é de recursos barra ASN, quando clicamos, ele apresenta três opções, solicitar, que é para solicitar novos recursos, que pode ser IPv4, IPv6 ou ASN, a opção de gerir, que é a que nos interessa agora. Aqui abre-se um menu que apresenta o resumo de todos os recursos alocados à organização, não apenas os IPs do LACNIC, mas também o ASN, e se houvesse IPs do provedor, estariam por baixo de um, embaixo de um box que, onde consta IPs subalocadas. é importante para o resto desta parte, somente vamos editar as informações do bloco ou do ASN que a gente for selecionar. Então, é muito importante primeiro verificar a lista e só depois começar a editar aqueles que estão do lado direito. Se vocês verificarem aqui nessa seção, na parte de cima, eu encontro qual é o IP que eu estou editando. É muito importante para não alterar em IPv6 quando, de fato, estamos querendo administrar IPv4. Para subalocar recursos, selecionamos o bloco e vamos clicar em subalocar. A importância de subalocar faz parte da política e é muito importante que todo bloco barra 29 ou superior com mais de 8 IPs devem ser cadastrados no banco do LACNIC se forem usados por uma outra organização, por um cliente ou por uma organização que colabore com o membro do LACNIC. Então, é importante registrar todas essas alocações superiores a 8 para que fique registrado registradas as empresas que estão usando os recursos. Quando a gente clicar em subalocar aparecem duas opções. Do lado esquerdo procurar uma organização já criada e à direita subalocar a uma criar uma organização nova para fazer a subalocação. Vamos imaginar que já temos organização criada, então vou preencher os campos e vou pesquisar e vai apresentar todas as organizações que têm esse nome. Aqui tem duas e eu verifico que começa com Ui, que é Uruguai. Então, vou clicar na seta azul. Isso vai me levar para uma outra aba neste ponto eu já tenho o bloco Pai já selecionado e também selecionei a organização a qual eu quero subalocar. O que ainda resta fazer é clicar em seguinte e desse bloco Pai que eu acabei de selecionar escolher o IP especialmente o prefixo qual vai ser a faixa de IPs e quando estiver pronto eu vou clicar em acrescentar e se soma os prefixos a serem acrescentados aí eu vou para o seguinte e aí podemos previsionizar como vai ficar essa subalocação o bloco IP Pai seria o barra 22 e a organização que vai receber vai receber um barra 24 então se eu confirmar essa subalocação teremos completada subalocação de recursos à organização a outra funcionalidade que eu queria lhes mostrar é a possibilidade de delegar RDNS vamos para a parte de gestão vamos ter certeza de certificar que o IP eleito seja o certo lá em cima a gente vê a faixa de IP selecionados e depois selecionamos delegar RDNS isso nos conduz neste caso assim o de teste o bloco 17901560 barra 22 todo ele está livre posso escolher delegar a totalidade se eu clicar em delegar então vai apresentar esta página delegação RDNS serve para muitas coisas como por exemplo filtros anti-spam que verificam que o servidor de onde receberam uma comunicação venha pertencer aos IPs aos que falam que pertencem e é importante que se vocês precisam disso vocês podem fazer isso do milagnic e quando estamos aqui aí já foi completado automaticamente o bloco barra 22 mas a delegação de RDNS pode se fazer por blocos menores até barra 24 a gente seleciona o bloco que a gente quer delegar e clica em acrescentar quando quando a gente vai acrescentar o bloco aí aparece abaixo a possibilidade de incluir até seis servidores que vão estar encarregados da resolução reversa é importante duas questões são bem importantes é possível delegar mais de um bloco IP para o mesmo servidor como já vimos acrescentar mas levem em conta que todos os servidores devem responder autoritativamente aos servidores aos IPs sobre os quais estão sendo delegados isso vamos verificá-lo mais adiante mas devem levar em conta que antes de fazer esse registro temos que configurar o servidor DNS para todos esses IPs uma outra questão que temos que destacar é que podem se delegar IPs alocados pelo LACNIC bem como os subalocados pelo provedor eu gostaria de esclarecer que não é possível delegar por exemplo um bloco menor se o bloco pai já foi delegado então é preciso verificar antes que o provedor não tenha delegado o seu bloco antes de subalocá-lo se o bloco não tem delegação reversa então poderão fazê-lo com os IPs subalocados uma questão importante ao completar os servidores vocês têm que usar os formatos FQDN não são permitidos os endereços IP do servidor nem os alias que podem ser usados internamente ou com que resolvam outro nome tem que ser o endereço do servidor no formato FQDN que é o nome de domínio bom assim que temos a delegação realizada escolhemos o bloco e o servidor o Milagnik vai para o servidor pergunta pelos reversos desses IPs e como vocês podem visualizar surgiu o que responde autoritativamente esse nome e esses IPs então estaríamos prontos para avançar para o próximo passo que é simplesmente confirmar eis a faixa que é barra 22 delegado como é nesse 2 NS primário NS 2 e como NS alternativo NS 1 quando a gente clica em continuar ficaria pronta a delegação então o próximo ponto sobre o qual eu queria falar é o API de registro do Milagnik API a sigla em inglês para Application Program Interface é um mecanismo para comunicar dois sistemas informáticos de forma que se quisermos nos comunicar com o Milagnik na base do registro por meio de um API não é preciso saber como foi programado o Milagnik simplesmente são estabelecidas regras padrão e é possível fazer consultas no banco de dados ou escrever informações no Milagnik sem saber como está implementado implementado a API do Milagnik possibilita que os membros do Milagnik possam interagir com o sistema de registro por meio de scripts com o formato definido e que possam fazer a mesma coisa com o Milagnik rodando programas isso possibilita fazer a automação da entrada de informações a API foi pensada para associados que administram grandes quantidades de espaço para que possam implementar as melhores políticas de gestão em termos de infraestrutura e acesso a informações algumas das vantagens de usar a API que aumenta a produtividade da equipe de operações porque como permite automatizar algumas das tarefas não precisamos de tantas pessoas que entrem no Milagnik para atualizar as informações também ao ser os erros são menos e permite ter um maior controle do processo de mudança se automatizamos devemos passar um script e devemos saber em que momento podemos modificar o banco de dados o que que o Milagnik pode fazer quais as funcionalidades do lado direito vemos a interface onde vocês veem do Swagger onde vocês podem ver onde os usuários podem entrar não está dentro do Milagnik que é uma web a parte separada e também funciona conectando-se a partir de um terminal de comandos por exemplo e pode-se fazer a mesma coisa aqui no Swagger do que se faz no Milagnik usando um código que permite que sejam automatizadas algumas das funcionalidades típicas do Milagnik serviços incluem gestão de organizações obtenção de informações dos usuários por exemplo perguntar por um e-mail e receber de volta o user ID pedido do user ID depois também precisamos depois temos a possibilidade de obter informações sobre um bloco de IPs depois também temos delegações de DNS reversos e gestão de ASN para ter acesso a API é preciso primeiro solicitar o acesso então o requisito é ter a intenção de utilizá-la em primeiro lugar para solicitar o acesso devemos contratar o hostmaster arroba lacnic.net enviando o ID da organização que quer solicitar esse recurso e sempre recomendamos que a organização tenha recursos para usá-la não é um requisito mas a experiência com a API está mais focada na administração de recursos então se a organização não tem recursos as funcionalidades são mais limitadas podemos sim habilitar uma organização tipo de teste mas se vocês têm recursos podem aproveitar as funcionalidades muito melhor na prática além de do LD vocês têm que também enviar os nomes de contatos endereços de e-mail de contato uma chave PGP que permite criptografar o e-mail que nós recebemos e nos permite então enviar as credenciais de autenticação de forma criptografada para que ninguém possa ler além do receptor se estiverem interessados em ver mais detalhes sobre a interface podem entrar nessa demo que está disponível na página web que vocês podem ver na tela embaixo vocês podem abrir a página e ver as funcionalidades na prática mas vão precisar ter um usuário para poder acessar e utilizar essas funcionalidades sobre a RPKI eu gostaria de falar eu gostaria de explicar que a certificação de recursos através de RPKI é uma maneira de mostrar digitalmente que se tem o direito de uso dos endereços IPv4 e IPv6 através justamente da emissão de material criptográfico além disso o Milaknik oferece a possibilidade de criar esses certificados criptografados baseados nos recursos já alocados na organização entrando no menu contextual do lado de serviços abre-se outro menu e na parte de RPKI se for a primeira vez que vocês acessam a primeira pergunta que aparece é se querem criar esses certificados criptografados vocês dão clicam aí para criá-los e o Milaknik já sabe como criar o certificado para as empresas alocadas depois de criado esse certificado de RPKI aparece a possibilidade de criar os ROAS os ROAS são objetos que permitem certificar o anúncio de IPs na internet e como isso é feito eles se baseiam em informações que o Milaknik tem sobre a organização que tem a administração desses recursos e IPs depois o usuário quando vai fazer o anúncio através de um certo ASN por exemplo o ASN do seu provedor ele entra neste formulário na parte no quadro mais de baixo entra os IPs que serão anunciados pelo ASP e o que que faz isso faz uma comparação entre os anúncios que existem na internet todos os ASN que estão anunciando blocos nesse momento então faz uma comparação entre esses anúncios com o usuário que tem a administração de recursos com o que esse usuário registrou o que pode acontecer é que certos anúncios não tenham uma equivalência em RPKI uma correspondência em RPKI nesse caso não se faz nada o que pode acontecer é que o usuário crie um ROA correspondente a esse anúncio nesse caso o RPKI certifica esse ROA e em último caso que seria a razão de ser do RPKI que é um anúncio não permitido seja redetectado pelo RPKI como não válido não foi validado então nesse caso ele é anulado por não possuir um ROA válido isso é importante por exemplo para evitar o sequestro de rotas onde um ASN diz ter autoridade para anunciar certos recursos quando a verdade não tem essa autoridade não pode fazer esse anúncio nesse caso se o administrador dos IPs criou um ROA ninguém mais além da pessoa que criou o ROA poderá autorizar esse anúncio desses IPs essa é a vantagem de ter RPKI depois que você certifica todos os seus anúncios qualquer pessoa que anunciar os seus blocos terá um anúncio considerado não válido e que será rejeitado pela maioria das grandes operadoras o sequestro de rotas então se torna mais difícil graças ao RPKI além disso depois que criamos o RPKI podemos ver o estado dos anúncios que mencionei antes indo a relatórios e logo em seguida o status de RPKI ou situação do RPKI vemos que do total dos anúncios de IPv4 e IPv6 vemos quais são validados pelo RPKI quais não estão validados nem ou seja que não são nem sequer encontrados quais são os not found e quais são os inválidos esse é um anúncio que está sendo feito na internet mas é uma informação de ROA que diz que poderiam ser incorretos então indo mais para baixo nota-se que 16% dos anúncios dessa organização são inválidos e para ver quais são esses anúncios errados temos uma tabela que mostra o SN2784843 que está anunciando blocos da organização no entanto não há nenhum ROA que certifique isso então Milaknik vai nos avisar e se nós vemos que o SN que esse SN é conhecido e queremos fazer esse anúncio então corrigimos esse erro e já passa a ser permitido mas se for um ROA perdão um anúncio que não queremos que seja feito que nós não reconhecemos nesse caso teríamos que entrar em contato com o dono do SN para informar que ele está anunciando recursos que nós temos que estão alocados a nós também devemos verificar o status do como verificamos o status do RPKI também podemos fazer a mesma coisa para os RDNS para poder ver se estão corretos ou não os RDNS para poder para ser possível registrá-los devem estar corretos desde o princípio mas se houve algum problema com o servidor com o tempo podem aparecer como incorretos neste caso nós vemos que 43% dos blocos IP estão delegados e corretos e 56% não estão delegados ou seja não tem nenhum servidor configurado então podem continuar sendo usados mas não tem uma resolução reversa mesmo estando configurados isso seria tudo que eu tinha a dizer ou seja todo meu conteúdo de tutorial Milaknik se podemos começar a responder perguntas se houver eu espero o seu sinal Sandra muito bem Lorena muito obrigado pela sua apresentação vamos passar então a resposta das perguntas convidamos aqueles que não fizeram ainda suas perguntas na sessão de Q&A que façam agora anotem nessa sessão perguntem dúvidas façam consultas ou algum comentário então Lorenzo podemos começar a responder a primeira pergunta a pergunta é de Vladimir Roca e pergunta como faço para alocar o endereço IP do provedor muito bem eu acho que ele se refere a parte de sub-alocações na verdade é o provedor que entrando no meu LACNIC pode alocar a sua organização os IPs que estiver usando então para que o Vladimir possa usar os IPs no meu LACNIC ele deve pedir ao provedor que entre no meu LACNIC e faça a sub-alocação então a ele os IPs como a sua empresa como eu mencionei no tutorial muito bem temos outra pergunta também de Vladimir Roca ele diz podemos ter uma ajuda personalizada para boa implementação e configuração da plataforma sim claro eu diria que se ele tiver alguma dúvida concreta que escreva hotmaster arroba LACNIC ponto net e nós então poderíamos ter uma comunicação direta e responder as suas dúvidas por exemplo por e-mail pode fazer qualquer pergunta ou qualquer consulta sobre configuração da plataforma que quiser ele fez um comentário além da primeira pergunta mas o provedor com que o usuário deve ingressar ou deve entrar ao LACNIC o provedor é membro do LACNIC ele já deve ter um usuário que ele foi atribuído todos os nossos membros tem um usuário administrativo com certeza o provedor deve saber essa informação simplesmente é preciso pedir que entre no LACNIC e que registre o bloco de endereços que está sendo usado pela sua empresa eu acho que ficou claro e eu acho que vai entrar em contato com vocês através do e-mail por enquanto não temos mais perguntas temos uma pergunta a mais também de Vladimir Roca ele diz tenho dois blocos alocados como poderiam ser tirados nesse caso da mesma forma que são registrados eu vou mostrar aqui na minha apresentação aqui o provedor também faz esse mesmo trabalho na parte de subalocações ele pode ver entre todas as subalocações feitas e pode eliminar ou excluir ou remover aquelas que não estejam em dia então se você tem um IP alocado à sua empresa entre em contato com o provedor e simplesmente pedir que eliminem essa informação através do essa sua alocação através do milac nick aqui diz também que isso não é tarefa do provedor atual que eles têm como provavelmente o IP que estiver alocado deveria ser essa informação deveria ser feita através do provedor vocês podem encontrar em ruiz do lac nick vocês entram aí e podem ver então a quem corresponde quem vocês devem contatar para pedir que isso seja eliminado temos agora outra pergunta esta é de leonel roman e pergunta para alocar um bloco alocado pelo lac nick podemos usar o acn do nosso provedor que é o finet acho que ele se refere a anunciar não alocar sim isso pode para anunciar os blocos não é preciso ter um asn próprio vocês podem usar o asn do próprio provedor para anunciar os blocos que o lacnic aloca a sua empresa temos outra pergunta que está chegando pela sessão do bate-papo e a pergunta é se é obrigatório completar os dados de RPKI e IRR não isso não é algo obrigatório isso é feito de forma predeterminada o status determinado é not found a menos que você entre um ROA certificando um anúncio a vantagem é que um provedor que vir que o anúncio está certificado terá uma confiança muito maior naquilo que está sendo anunciado no caso de não ter isso criado de não ter criado isso muitos provedores não vão negar a passagem mas pode ser que no futuro quando o RPKI se houver muita penetração já poderia ser necessário que todos os anúncios estejam certificados pelo RPKI para poderem poderem ser anunciados temos aqui outra pergunta uma última pergunta é um participante anônimo pergunta se é possível arrendar blocos IPv4 ARIN e usá-los com o nosso ASN do LACNIC se é possível sim é possível é necessário que o provedor do ARIN esteja disposto a anunciá-lo através do seu ASN por regra para solicitar um ASN vai ter que usar endereços alocados na região então no caso sendo ARIN seria difícil justificar seu uso na região porque estamos falando de outro RIR mas se entra a solicitação a pessoa que fez a pergunta ela pode ser analisada para ver se é possível utilizar recursos de outra região da região no caso Toarin muito bem muito obrigada Lourenço não temos mais perguntas agora passamos então a segunda parte e agradecemos a sua apresentação começamos a segunda parte do webinar se restaram perguntas a responder vocês podem fazer por e-mail agora passamos a segunda parte com Mariela Rocha para tratar sobre propostas de políticas no LACMIC 35 acompanhada de Ariel Wehr e Thomas Lynch que são os atuais moderadores do fórum Mariela com a palavra consegue me ouvir sim perfeitamente obrigada Sandra pela sua apresentação estamos aqui com Ariel esperamos que Thomas possa fazer sua conexão mas ele está bastante atrapalhado para nos acompanhar hoje ele iria fazer seu maior esforço mas estamos nós certo Ariel? sim assim é a vida boa tarde a todos obrigado por estarem aqui muito obrigada por estarem aqui eu coordenadora de políticas e capacitações como assinalou Sandra Ariel e Tomás são as pessoas eleitas por vocês pela comunidade para desempenhar uma função de grande prestígio muito interessante no que é a comunidade do LACNIC que é fazer a moderação não apenas da lista de discussão de políticas mas também o fórum eles são os que encorajam para a discussão esclarecem coisas nos contam como vão ir nas discussões organizam as agendas e sobretudo moderam as discussões o que não é uma tarefa simples eles fazem isso muito bem e essa apresentação que montamos junto com Ariel vou falar assim a verdade Ariel fez a apresentação eu só dei uns toques assim e a gente conversou sobre isso juntos e vamos fazer isso juntos vamos fazer tudo que for possível para termos uma um workshop sobre o desenvolvimento de políticas o mais à vontade possível convidamos todos para participarem para perguntarem tudo o que considerarem necessário lembrem que todos estamos aqui para ajudá-los para resolver responder todas as suas perguntas e nosso principal objetivo é antes que mais nada fomentar sua participação no processo de desenvolvimento de políticas que no fim das contas faz que toda a comunidade da internet não apenas da América Latina e o Caribe possam definir as regras e os processos que depois o LACNIC usa para entregar os recursos portanto é muito importante que vocês participem às vezes a palavra política assusta um pouco mas vocês poderão ver que não é nem um pouco complicado e que do nosso próprio ponto de vista do nosso espaço pessoal podemos participar e contribuir para que tudo isso se desenvolva muito bom pontapé inicial Ariel porque de fato o primeiro slide que temos e não é uma coincidência é o slide que acreditamos que é o mais importante de todos e aqui começamos pelo que poderia ser o final mas é o início é o convite para participar é preciso ter uma função especial para participar no desenvolvimento de políticas não nem um pouco qualquer cidadão pode participar no desenvolvimento de políticas não precisam fazer parte de uma organização não precisam pertencer a uma empresa não ligada à conectividade ou à prestação de serviços à internet qualquer pessoa que tenha o endereço de e-mail e vontade de participar pode fazê-lo este âmbito que nos dá o LACNIC está aberto para pessoas inclusive como eu falei de fora da região de fato vocês vão ver quando tem uma lista de políticas que tem muitos participantes que são de outras regiões como a Europa África então todo mundo pode participar de fato vou aproveitar a falar uma coisa reforçando o que falou Ariel que qualquer um pode participar mas também levem em conta que além do mais a gente pertence a uma organização membro do LACNIC tudo que for resolvido por meio do processo de desenvolvimento de políticas depois vai ser o que rege no manual de políticas sobre como é que o registro deve administrar os recursos da região então se além do mais a gente pertence a uma organização membro ainda mais do nosso interesse participar dessas decisões porque entre todos contribuiremos para a forma como o LACNIC administra os recursos numéricos alocados pelo LACNIC então qualquer um pode participar é muito importante que se for membro tenha um interesse mais importante para participar e uma outra questão que eu gostaria de acrescentar ao que você falou é que é importante que todas as partes sejam representadas porque o processo de desenvolvimento de políticas é um processo multi-stakeholder isto é um processo desenhado ou implementado de tal forma que todas as partes estejam representadas a sociedade civil a indústria a comunidade técnica todos a academia todos em um plano de igualdade todos tem que estar representados para a pergunta de qualquer um pode participar é preciso fazer parte da comunidade técnica qualquer um pode e não é preciso fazer parte da comunidade técnica vamos contar como é a linha de tempo de uma proposta desde que um autor um grupo de autores resolve criar uma proposta eu tenho uma proposta para o manual de políticas do LACNIC sobre os recursos para que seja feito dessa forma ou tenho uma proposta para alterar esse processo pelo qual o LACNIC permite que uma proposta seja implementada isso é o PDP então com as minhas propostas eu posso alterar o manual de políticas que é que regulamenta a forma como o LACNIC administra os recursos ou o próprio processo por meio do qual isso é feito bom aqui eu posso acrescentar algumas coisas que se vocês participaram talvez já faz muito tempo de algum evento do LACNIC em pessoa ou se participaram do fórum de políticas que é um âmbito muito particular dos eventos de cada evento do LACNIC especialmente se participaram faz muito tempo vão ver que isso não bate com o que vocês viram faz muito tempo isso que Mariela está apresentando aqui é o processo de desenvolvimento de políticas do LACNIC implementado a partir de 2018 se não me engano então é possível porque a própria comunidade falou que o sistema que estava sendo usado tinha que ser readaptado então a própria comunidade fazendo propostas de certa forma redesenhou o processo de desenvolvimento de cada proposta então se alguém participou faz muito tempo participou de um fórum vai verificar que isso não bate tanto com o que vocês lembram isso é uma coisa bastante recente tem três anos houve muita discussão mas finalmente foi ratificado e implementado se não me engano começamos com isso no evento de Rosário em outubro de 2018 2017 não lembro bem é possível que alguma vez vocês tenham visto isso no evento e é interessante que vocês vejam como é o processo atual que é essa linha de tempo que estamos mostrando e além disso eu duvido que se vocês alguma vez estiveram envolvidos no que é administração de recursos seja para alterar alguma coisa ou tiveram que pedir recursos para sua organização um bloco IP um SN eu duvido que alguém não tenha se encontrado com uma pergunta de por que é que estão me pedindo tudo isso por que eu tenho que passar por tudo isso bom justamente essa é a motivação para participar dos dos fóruns de políticas porque todos esses requisitos para o terreno de recursos eles são originados no que o fórum inclui ou remove do manual então se vocês se encontraram com alguma situação onde falaram eu tenho que complementar cumprir uma determinada questão que estão me pedindo mas eu acho que poderia ser melhor poderia ser mais eficaz vocês têm claramente uma oportunidade de fazer uma proposta para que toda a comunidade avalie se tem alguma outra coisa a melhorar nesses processos e aí é que temos basicamente o processo que temos que fazer para que possa ser ratificado e que faça parte do manual então vou começar a primeira etapa que qualquer proposta deve cumprir uma primeira etapa que assim é quando uma coisa surge na cabeça de um autor ou vários autores e acham que deve ser discutido no fórum de políticas do LACNIC então entram na web do LACNIC preenchem um formulário completam e a proposta nasce em princípio é uma proposta ser uma política se for implementada então a proposta vai nascer a primeira etapa que tem que cumprir é a discussão inicial o que é isso? quando chegou a proposta nasceu a proposta temos oito semanas nas quais a proposta estará na lista de discussão uma lista de mailing list onde todos os interessados cadastrados participam temos em torno de mil membros nessa lista de participantes ao longo de oito semanas a proposta está disponibilizada para falar sobre ela para manifestar sua opinião debater depois de oito semanas completou a primeira etapa? não a proposta além de cumprir essas oito semanas tem que poder ser apresentada no fórum público de políticas o fórum público de políticas é uma reunião onde a gente discute a proposta continua analisá-la ao vivo seja em pessoa ou de forma remota mas é uma reunião onde é discutida ao vivo a proposta agora Mariela eu tenho uma ideia hoje estou tendo uma ideia como é que eu faço que ela apareça quem pode me ajudar eu não sei de políticas eu tenho uma ideia que acho que seria bom implementá-la como faço como quem me ajuda eu mando um fax fax eu não sei se vai chegar mas você pode escrever na lista de políticas eu acho que este tópico deve ser tratado o que vocês acham aí eles começam a opinar alguém fala que não é importante outro fala que sim isso merece ser uma proposta será que você tem coragem de escrevê-la nós podemos ajudar você a redigi-la os moderadores podem ajudar para que o autor possa completar sua ideia e preenchendo o formulário que é o passo final então a proposta nascer e pode passar por suas etapas e pode receber ajuda mas é importante discutir tir muitas vezes na lista a importância de uma proposta isso é muito bom que alguém possa falar na lista por exemplo temos estes problemas o que vocês acham será que fazemos uma proposta e aí vai surgir uma discussão muito rica as pessoas e ideias bom então tendo sido cumprida a etapa de discussão inicial onde foi discutida e foi apresentada num fórum chegamos na segunda etapa no processo que é que nós chamamos de primeiro consenso aqui você que fala porque vocês sabem melhor disso o que que envolve determinados determinar o consenso sabendo que é um processo no qual vocês têm 14 dias para levá-lo adiante vou tentar contar sem usar todo o jargão específico vocês vão fazer uma proposta como Maria assinalou vou preencher um formulário esse formulário será apresentado gera-se uma proposta no sistema de políticas e a partir daí a proposta é publicada e assim que publicada é discutida na lista por oito semanas e num fórum no mínimo num fórum se eu propuser uma proposta em dezembro vamos dizer assim desde dezembro eu tenho oito semanas são dois meses então tem dezembro janeiro fevereiro mas o fórum vai ser em maio que vai acontecer na próxima semana então vai ter muito mais do que oito semanas de discussão isso vai depender da data do fórum em comparação com a data que vocês apresentaram a proposta então você no mínimo oito semanas às vezes mais para receber comentários na no mailing list e poder responder esses comentários isso pode conduzir a que você volte a pensar a ideia e faça uma reformulação da proposta ou continuar a avançar e quando tiver sido cumprido que você que passaram oito semanas e você já apresentou no fórum oito semanas ou mais de discussão no fórum então aí começa a etapa do consenso os moderadores no âmbito dos fóruns de políticas que vai acontecer na terça e na sexta na semana próxima a gente pega todos os comentários comentários junto com tomás comentários em favor e contra esses comentários são tomados do que se foi declarado no fórum isso porque alguém me telefona e fala acho que a proposta tal qual não é levada em conta mensagens privados qualquer coisa que for escrita fora da lista oficial de e-mail ou no fórum não é levada em conta nós levamos em conta tudo que está todas as pessoas a favor os apoios de uma proposta e também as objeções que existem contra o avanço de uma proposta mas devem ser objeções fundamentadas então não adianta falar que não concorda com a proposta só porque não tem que ter um fundamento objetivo e tem que nós temos que poder defender porque estamos a favor ou contra desculpa contra uma proposta nenhuma proposta vai consenso independentemente dos quantidade de motivos que sejam objetivamente válidos que façam que a proposta não faça sentido então aí não se atinge o consenso aqui vamos para uma das partes que nós mais repetimos no processo de desenvolvimento de políticas a gente não vota por uma maioria simples podemos ser mil concordando mas se houver uma pessoa falar essa proposta não é justificada e é bem fundamentada essa posição contrária então isso é suficiente para que não cheguemos ao consenso os moderadores para determinarmos o consenso é muito fácil por algumas propostas porque algumas tecnicamente falam isso faz que ainda vai se destruir em cem mil pedaços então podemos ver que pode acarretar questões graves então falamos bom isso aqui é bem claro essa proposta mesmo que apresentada e tendo passado por todas as etapas é contrária ao que a comunidade quer ou ao que estamos procurando e não há consenso mas também algumas definições de consenso que são bastante delicadas porque são questões que não são tão fáceis de perceber e é por isso que temos 14 dias porque nós de alguma forma com outro moderador temos que avaliar todos os apoios e todas as noções em contrário e ver que não tenha nenhuma que seja suficientemente válida para que a proposta não continue a avançar é para isso que temos duas semanas chegado dia 14 ou pode ser antes mas temos até 14 dias de prazo podemos falar essa proposta está pronta para continuar para o passo 3 ou então não houve consenso temos que voltar a começar ok muito obrigada pela explicação não é uma votação o consenso é um pouco mais complexo está ligado a objeções a apoios mas especialmente com fundamentar e que o autor também possa responder as questões objetadas então muito bom muito obrigada só apenas uma questão que eu esqueci tem que ter uma discussão se tem uma proposta e só duas pessoas falam que concordam e só isso aí os moderadores temos que verificar se a proposta realmente tem alguma alguma consequência que tem alguma consequência que tenha só duas pessoas falando que concordam e mais ninguém falha nada é muito complicado porque a nossa decisão do consenso é quase que de artesanato então temos que os moderadores temos que realmente temos um papel importante e às vezes todos concordam mas todos são duas ou três pessoas isso não significa que foi discutido de forma adequada essa proposta então às vezes o consenso acaba sendo pedir mais tempo para que as pessoas se manifestem e que possa se medir de alguma forma se a comunidade está interessada ou não que a proposta venha avançar ok então está também dentro das funções de vocês ou seja ver se há consenso e não há consenso para que as pessoas tenham possa tenha mais tempo na lista para que as pessoas tenham mais tempo para poder discuti-la então vamos supor que sim que a proposta chega ao consenso que tudo flui que bom chegou ao consenso passamos a etapa três que seria dos últimos comentários essa é uma etapa de quatro semanas não de oito como na primeira apenas quatro nesta etapa espera-se que haja algum comentário de último momento algum esclarecimento você está de acordo com isso? Ariel? não, isso é quando você se casa fale na hora ou cale-se para sempre então isso dura quatro semanas, não dura a vida inteira então temos que pensar que aqueles que tiverem algum comentário a fazer principalmente no caso de objeções tem esse período bastante possível ou seja, se um mês não foi possível fazer um comentário ou seja, fazer alguma objeção aí passamos ao segundo consenso então, estando no segundo consenso se os moderadores voltam a ter uma tarefa similar à do primeiro consenso já que desta vez já há um processo a proposta já avançou, já passou por um processo então determina o segundo consenso então chega uma decisão sobre a proposta e se a proposta chega ao segundo consenso passa a última etapa que seria a ratificação ou implementação assim colocamos no slide e que significa que a proposta foi avalizada pela comunidade passa então a etapa de ratificação pela diretoria do LACNIC deve ser ratificada então se a diretoria ratifica-se a proposta se passa pela ratificação então a proposta é implementada a implementação pode ser uma coisa muito simples como uma modificação, de repente, manual mas pode ser também com modificações mais complexas que tenham a ver com sistemas do LACNIC bom, sobre isso vamos fazer alguns comentários que tem a ver com o que nós falamos sobre os sistemas do LACNIC basicamente, esse é o caminho que uma proposta segue desde o início e de forma simplificada então o autor escreve a proposta os moderadores, isso é importante dizer eles verificam se está bem escrita e aprovam sua publicação que se pode entrar realmente na lista e começa então o processo de discussão no mailing list aqui temos um ponto sobre o qual depois vamos falar temos um slide extra que é justamente para ajudar essa discussão o LACNIC apresenta o que se chama uma análise de impacto justamente para ajudar essa discussão no mailing list passam então as oito semanas ou antes mas durante esse período e durante a discussão que se realiza e a apresentação no fórum os moderadores determinam se há consenso ou não então, e aí vem outros passos e vão depender dos passos do ponto 5 ou seja, se houve consenso ou não o que acontece, Ariel, se uma proposta, por exemplo não chegou ao consenso se não alcançou consenso não chegou ao consenso porque a comunidade disse que não, por exemplo como eu disse há pouco poderia haver duas questões sobre as quais uma proposta não chegaria ao consenso primeiro a comunidade disse que não então há objeções reais o autor não pode resolver essas objeções que estão tem a ver com a proposta em si e não foi possível solucionar então há um problema se a comunidade considera que esse problema é suficientemente importante para não aprovar a proposta o autor tem que resolver essa questão na proposta para poder seguir adiante se o autor ou se a comunidade ou os que participam não conseguem dizer que o problema por exemplo apresentado é resolvido de tal maneira então nós dissemos não, aqui há uma objeção correta então não chegamos a consenso que é o que eu dizia há pouco imediatamente então declara-se o não consenso isso também é feito na mailing list então se vocês estão registrados nessa mailing list vocês podem participar dessa lista como Maria disse vocês podem começar a falar sobre possíveis novas ideias apresentar propostas perguntar à comunidade o que acham de alguma ideia antes de ratificá-la por exemplo e também podem discutir qualquer tipo de proposta que estiver aí ativa em discussão ativa e aí aproveitam também para ficar a par daquilo que das propostas que estão saindo e quais os resultados estão em termos de consenso e de ratificação então vai chegar um e-mail dos moderadores dizendo essa proposta não chegou não alcançou o consenso então o que se faz aí é oferecer ao autor retirar a proposta do processo de desenvolvimento de políticas porque a comunidade a rejeitou ou podemos por exemplo dizer ou o autor pode dizer pode apresentar uma proposta com um número de versão novo então vocês vão ver versões essas versões terão modificações essa proposta de repente vão ver alguma proposta que tem uma versão 6 ou uma versão 8 isso quer dizer que a comunidade já pelo menos 6, 7 vezes disse que não que não aprovava essa proposta não estava de acordo com que fizesse parte do manual de políticas então os autores são bem insistentes aqueles que trabalham na produção de propostas realmente fazem isso de corpo e alma então eles tentam ir mutando a proposta com versões novas para poder para fazer com que ela fique de acordo com o que a comunidade quer basicamente então são as duas possibilidades as duas coisas que podem acontecer ou a proposta é retirada do processo e pronto foi uma ideia que ficou por aí que morreu no caminho ou pode ser que de repente mais adiante alguém pegue essa mesma ideia apresente de outra maneira tenha outras com alterações e essa proposta avance ou também o autor pode simplesmente apresentar uma versão nova da proposta que tinha sido rejeitada o que também pode acontecer não na maioria dos casos mas acho que foi um caso só onde as pessoas disseram não essa proposta está bem está boa mas precisa de mais discussão então é opcional a apresentação de uma outra versão o autor pode continuar com essa mesma versão em discussão e é uma coisa que não acontece com frequência o mais comum é que apresente uma nova versão e que gere mais discussão então se não chegou ao consenso o autor pode decidir retirá-la ou reformulá-la então a proposta seria a mesma com um novo número de versão e algumas modificações é importante que a comunidade saiba que quando isso acontece o autor decide relançar a proposta com uma nova versão o processo para essa proposta é reiniciado ele começa de novo então a proposta tem que voltar a passar pela pela etapa da discussão inicial e por todos os passos seguintes que nós comentamos antes queríamos recalcar isso num slide leva em conta que a discussão inicial tem duas partes a discussão na lista no fórum deve ser apresentada deve ser apresentada no fórum deve ser discutida no fórum ambos são válidos e como Ariel dizia aquilo o que se considera para o consenso é o que passar pela lista ou pelo fórum mas é importante levar ter em conta que a lista permanece aberta o ano inteiro então não deixemos que passe devemos aproveitar e discutir aí aproveitar para apresentar as dúvidas eu não tenho isso aqui não me fica claro não é uma coisa que eu tenho dúvidas sobre isso sobre esta redação perguntem então antes de oferecer um apoio a uma proposta é muito saudável usar a lista para justamente tirar dúvidas e a lista dá oportunidades incríveis porque por exemplo vamos ao fórum um assunto é discutido se alguém propõe então temos no canal do youtube do lacnic ou do fórum a gente pode buscar isso mas é mais complicado procurar um comentário num vídeo que procurar num arquivo de texto para isso está a lista então a lista de políticas tem uma página web que é de acesso público todo mundo pode acessar aos e-mails que foram enviados mês a mês ou por assunto e basicamente o que temos aí é que podemos usar essas ferramentas de busca e o seu navegador para encontrar praticamente qualquer detalhe ou qualquer comentário que lhe interessar e não sem ter o trabalho de ler tudo de novo ou ver o vídeo todo de novo no caso do fórum então se pensamos de forma prática o fórum é necessário porque é parte do processo que a comunidade pediu que existisse mas o fórum viria para apresentar esses últimos comentários e não discutir 100% a proposta ou seja toda quase toda a proposta como deveria ser feito na lista então a ideia é que a maior parte da discussão seja feita na lista porque onde temos nós temos justamente dois fóruns ao ano e temos meses para discutir entre um e outro e depois vocês podem continuar aí no mano a mano com o autor na lista e é muito interessante esse processo e que se dê essa discussão porque depois temos uma proposta que se apresenta no fórum que não pode ser tratada durante três horas e temos não há tanto tempo então o importante é muito mais importante fazer essa discussão na lista de correio na mailing list que no fórum e até porque podemos explicar as coisas melhor por escrito no dia a dia da lista que depois no fórum se eu proponho alguma se eu faço uma proposta vou ao fórum porque eu de repente vamos esquecer que estamos em pandemia vamos voltar à época dos eventos presenciais será que eu tenho que viajar até o evento presencial para apresentar a minha proposta não é necessário viajar você pode ser você pode fazer parte de um fórum público de políticas mesmo que ele se desenvolva seja feito num evento do LACNIC em qualquer país da região onde você não está você pode participar do fórum público de políticas por meio ou seja virtualmente a canais abertos onde a gente pode acompanhar a discussão pelo streaming e é possível então cada pessoa que tenha interesse dar a sua opinião fazer as suas perguntas e há pessoas no evento que vão coletando todos esses comentários essas perguntas e levando ao microfone para ser discutido no fórum então não há barreira física que impeça a participação então no ano que vem vamos supor que não teremos pandemia teremos um evento físico digamos no Vaticano eu vou poder usar esse fundo falso apresentando por exemplo uma proposta virtualmente sim claro você só tem que estar disposto a apresentar ou seja como autor da política boa pergunta bom falamos da análise de impacto dissemos que a análise de impacto ajuda a discussão é como a visão do LACNIC a respeito da proposta e analisa também vou precisar da sua ajuda aqui porque analisa diversas questões questões técnicas a reciprocidade as possíveis mudanças entre uma versão e outra analisa a compatibilidade dessa proposta com as funções do LACNIC às vezes a interpretações do texto que não estão claras ou ficam um pouco no ar e o staff então pede esclarecimentos sobre esses textos justamente para poder fazer um retorno tendo entendido realmente aquilo que foi apresentado então tudo isso que a análise de impacto reúne grande parte não é exclusividade do LACNIC são questões que são discutidas também no dia a dia as questões técnicas ou o alcance as questões técnicas quando eu falo de questões técnicas falo sobre uma proposta que está sendo apresentada a lista o LACNIC tem a sua visão mas quer saber qual é a visão da comunidade depois temos outras questões que são intrínsecas ao LACNIC por exemplo qual é o impacto que essa proposta tem nos sistemas do LACNIC ou nas soluções do LACNIC depois todas as outras coisas a visão do LACNIC em relação a isso também tem a ver com ou seja vai depender também da devolução que é feita pela comunidade então a análise que se oferece para discussão das propostas publicadas no texto ou seja no sistema de políticas às vezes demora um pouco em ser publicada essa análise por quê? porque precisa reunir certos requisitos certos elementos é uma análise abrangente e às vezes demora há demoras entre consultas organizações externas pode ser entre o RIRS pode ser entre os NIRS e também porque os que participam na análise de impacto também realizam muitas tarefas no LACNIC então é preciso ter tempo para poder coordenar tudo isso que é uma tarefa bastante complexa então não é uma coisa imediata sai a análise de impacto não assim não junto quando sai a proposta mas então temos um recurso extra aqui para enriquecer a discussão essa é a verdade eu posso dar um exemplo de uma coisa concreta que aconteceu há dois anos nós vínhamos discutindo se era possível fazer transferências de recursos de endereços do LACNIC para fora para outras regiões na comunidade bom houve um autor que apresentou a proposta de que isso antes estava proibido então apareceu esse autor dizendo eu quero fazer uma proposta para o seguinte se eu tenho um bloco IPv4 dentro da região do LACNIC que me foi alocado pelo LACNIC eu quero que ele possa ser transferido para minha organização em outra região essa seria seriam as transferências entre regiões isso não era possível naquela época então o autor disse não isso tem que passar tem que existir tem que poder ser aprovado tem que existir porque certas transferências de outras regiões não acontecem não acontecem se esse recurso não existir então você há pouco falava sobre reciprocidade o que é isso basicamente os mesmos processos de desenvolvimento de políticas bom pelo menos não sei se os mesmos mas muito parecidos existem em outras regiões então houve um caso em que se determinou que de outras regiões era possível transferir de outras regiões para o LACNIC fazer transferências de outras regiões para o LACNIC só se houvesse uma proposta recíproca se o LACNIC também permitisse transferir para fora ou seja como no LACNIC isso não estava permitido isso impossibilitava a reciprocidade então não era possível transferir blocos dessa região para o LACNIC então esse é o tipo de coisas que são analisas que aparecem nas análises de impacto essa foi uma dos exemplos outra foi se eu tenho que permitir a um dos membros do LACNIC transferir recursos a outras regiões eu devo ter um sistema para poder fazer isso ou seja o que mostraram agora há pouco que era o sistema de gestão de recursos deveria ser readaptado para poder fazer passar por todo esse processo e levar adiante a transferência então nas análises de impacto vemos quais são as complexidades que há vemos quais são as possíveis qual a possível compatibilidade qual a compatibilidade que existe entre as propostas no caso de aprovadas tanto com sistemas do LACNIC como com sistemas e organizações de outras regiões então é muito importante levar em conta tudo isso porque muitas vezes nós todos estamos de acordo mas estamos de acordo aqui na nossa região mas de repente essa proposta se for para adiante se for levada adiante se for aprovada pode complicar outras coisas em outras regiões por exemplo muitas vezes os autores principalmente com as questões técnicas tem muitas ideias na cabeça e que não acabam aparecendo no texto não são bem expressas no texto então ficam ambíguas e o resto das pessoas que discutem talvez já conheçam essas questões e como conhecem entendem que estão implícitas mas não a análise de impacto disse não o autor pede tal coisa e isso envolve melhorar o texto para que as outras pessoas também possam estar a par e dar acesso então a comunidade a esse conhecimento essas seriam as consequências da aprovação dessas propostas sempre que houver Obrigada Ariel exatamente são análises complexas são uma contribuição não são instantâneas mas realmente o propósito é contribuir para a discussão o que acontece com os autores eles podem apresentar propostas a qualquer momento todo ano mas é importante levar em conta se estamos pensando que nossa proposta deverá ser apresentada no próximo fórum essa proposta tem que estar sendo discutida no mínimo 14 dias antes do fórum público de políticas é correto? bom sim o exemplo que eu contei inicialmente foi ao contrário eu apresento por exemplo em dezembro primeiro de dezembro o fórum estou perdido no tempo 9, 10 de maio então vou ter que aguardar no mínimo oito semanas de primeiro de dezembro até maio tem oito semanas o que acontece se for ao contrário o que acontece se eu propuser uma alguma questão 20 dias ou um mês antes do fórum o que vai acontecer vai se apresentar no fórum? sim pode ser apresentada ela tem que ter pelo menos oito semanas de discussão na lista desde que foi apresentada mais um fórum então pode acontecer que eu coloco a proposta que tem que ser como consta do slide no mínimo 14 dias antes da data do fórum se o fórum está dividido em partes tem que ser a primeira data do fórum que vai ser tratada então tem que ser no mínimo 14 dias contados da terça para trás então se eu conseguir completar o formulário encaminhá-lo no mínimo 14 dias antes dessa terça-feira essa proposta entrará no fórum será discutida no fórum e concluído o fórum vai ter que cumprir suas oito semanas para que só ali seja possível determinar o concesso então a ordem não é importante se primeiro foi apresentado no fórum ou as oito semanas o que é importante é que se cumpram as duas coisas agora o que eu tenho que falar é eu já consegui a questão do fórum preciso das oito semanas de discussão ou se for 14 dias ou com menos de 14 dias isso é com menos de 14 dias de antecedência da data do fórum vai ter que aguardar até o próximo fórum aqui tínhamos um texto é como que os autores apresentem propostas no último minuto novas versões então muitas vezes isso é realizado pelos autores com base nos comentários da lista mas tem que levar em conta isso que as versões que poderão ser apresentadas no fórum são aquelas que já faz 14 dias ou mais que estão em discussão não as novas a preparação do fórum é muito complexa nós temos de fato o staff que apoia muito nos apoia muito aos moderadores é de grande ajuda em muitas coisas e levem em conta que a preparação do fórum é muito tem muito trabalho tem que preparar a agenda colocar a ordem nas apresentações estabelecer os tempos para cada uma em geral acabam sendo muitas das propostas para o tempo que tem o fórum e é um trabalho bastante complexo de planejamento então não adianta que um dia antes do fórum cheguei uma proposta nova porque estraga todo o trabalho que a gente fez alguém percebeu esse problema e colocou uma proposta que estabeleceu que tem que ser no mínimo com 14 dias de antecedência para apresentar propostas para o fórum seguinte e depois talvez foi alguém que viu que a gente tinha um excesso de trabalho porque as propostas estavam entrando o tempo todo ficaram com pena da gente e fizeram essa proposta que foi aprovada pela comunidade então desde que isso foi aprovado precisa ter no mínimo 14 dias continuamos o que é preciso para apresentar uma proposta já falamos um endereço de e-mail não é suficiente só com o endereço tenho que fazer parte estar cadastrado na lista no mailing list de políticas do políticas.lacnic.net tenho que ter uma noção sobre os conteúdos do manual de políticas e vou propor uma melhoria uma mudança uma implementação mas tenho que ter uma noção gerar um texto a partir do sistema de políticas do LACNIC desculpe tenho que fazer parte do mailing list do política arroba lacnic.net depois vou ter que preparar um texto em proposta no site https políticas.lacnic.net quando eu acabar de redigir a minha proposta tenho que estar disposto a apresentá-la num fórum seja de forma presencial ou virtual é uma questão que não tínhamos esclarecido que temos neste slide que os fóruns públicos de políticas ocorrem nos eventos do LACNIC que são em maio e em outubro temos dois fóruns por ano no ano passado aconteceu que teve muitas propostas foi o primeiro fórum virtual que ocorreu em maio então aí nesse caso o fórum foi desdobrado com uma outra ocasião no mês de agosto que foram discutidas as propostas que não tinham sido podido não tinha se podido tratar no mês de maio mas isso foi excepcional em geral são considerados no evento de maio e no evento de outubro o PDP do LACNIC é aberto a toda a comunidade a todos os RIRS vocês podem a lista rege-se pelo mailman então vocês podem entrar ali no endereço que está na tela podem se inscrever não precisam fazer parte do LACNIC serem membros nem ser da região para participar da discussão da comunidade deixa eu contar duas histórias eu sempre dou o mesmo exemplo um dia Ricardo vai me matar mas uma vez eu estava num evento e entrei no que era o fórum presencial de políticas e eu vi que estavam discutindo o que era preciso desculpe Ricardo eu sempre pego você como um exemplo discutindo o criminal de políticas do LACNIC não tinha que ter a palavra dial-up tinha que ser mudada tinha uma discussão muito forte sobre isso tinha que se mudar uma palavra que era uma tecnologia que já não fazia sentido na época e realmente a discussão era muito bonita e você pensava estão discutindo realmente sobre isso mas de fato sim às vezes se discute esse tipo de coisas e aqui temos uma outra referência que parece ter piada que leva para o outro teve alguém que apresentou que era preciso fazer mais um rir como tem o LACNIC o RIP a FRINIC a ARIN a APNIC por isso tem esse esse foguete lá no no desenho teve alguém que falou alguma hora vamos colonizar outros planetas vamos viver no espaço então se tem um rio regional para a América Latina outro para a África porque que não tem um rio para quando a gente possa viver no espaço então só para que vocês possam visualizar perceber a a variedade de propostas né mudar uma palavra do texto ou fundar um novo rio que pode ocupar uma área regional onde ainda não estamos então vejam que aqui as ideias e as questões que podem ser apresentadas são muito abertas não é preciso que vocês apresentem no LACNIC podem apresentar em outras regiões tem políticas que são globais tem propostas que tornam-se políticas globais porque todas as regiões aceitam ao mesmo tempo e isso é muito bom não é preciso ser um gênio para escrever todos todos nós percebemos que alguma coisa precisava ser melhorada e qualquer ideia como seja uma mudança gigante ou uma pequena palavra é bom que seja assinalado que vocês participem e incluem isso no processo aqui eu queria acrescentar mais uma coisa fora a piada assim ou o que dessas questões que eu estava referindo o que fica claro é que qualquer proposta é válida e fazer parte do processo é o que garante a todos nós que o que venha a ser implementado é o que nos representa é a mesma coisa que quando assim é resolvermos da parte de baixo da pirâmide da comunidade o que queremos que aconteça lá em cima isso não podemos essa oportunidade que não podemos deixar escapar isso deveria ser em todos os âmbitos da vida é uma questão transparente numa relação de igualdade baseada na governança da internet e assim temos que respeitá-lo todos nós e a melhor forma que temos de respeitar o de igualdade